Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela defesa da liberdade, com voz, com voz, agora estou podendo falar de novo, falar um monte de merda, isso sim, e hoje eu venho trazer, por falar em falar merda, hoje eu venho trazer um artigo do Instituto Liberal de São Paulo, 10 erros de Gregório Duvivier em sua crítica ao liberalismo, escrito por João César de Mello, publicado no dia 18 de junho de 2018. Eu vou fazer a leitura, no final vai ter os meus comentários, só quero, antes de começar a ler, ressaltar a importância disso, que é o seguinte, muita gente faz crítica ao liberalismo sem entender o que está criticando. Então essa leitura vai dizer um pouco mais para a gente quais são esses erros, os comuns, e no final eu faço os comentários dizendo algumas outras coisas. Acredito que é um direito de cada indivíduo se manifestar sobre qualquer coisa. Acredito que artistas podem se manifestar sobre política, economia e filosofia, desde que honestamente. E a honestidade intelectual depende, necessariamente, de estudo. Enquanto estudante de arquitetura numa universidade estatal e como artista plástico autodidata, já acreditei em muitas pautas da esquerda. Porém, quando comecei a enxergar muitas incoerências, resolvi estudar. Comprei e li muitos livros. E me curei do socialismo. Diante disso, pergunto. Se uma pessoa como Gregório do Vivier se interessa tanto por um assunto, por que ele não o estuda? Leia livros. Não precisa concordar com eles. Ele deveria ler para, pelo menos, saber o que cada campo da filosofia política defende. E, a partir disso, ter sustentação teórica para rejeitar isso ou aquilo. No entanto, Gregório faz questão de se mostrar como um convicto e feliz ignorante. Ou pior, alguém que não tem pudor em distorcer fatos e ideias para tentar impor sua narrativa fantástica. Dias atrás, Gregório do Vivier publicou mais um vídeo sobre um assunto que desconhece. Pousando de isentão, fez elogios ao liberalismo clássico para, logo em seguida, dizer que os liberais do Brasil são falsos. Vamos aos pontos. 1. O comediante cita elogiosamente John Locke, esquecendo de citar um dos três princípios do filósofo inglês, o direito de propriedade. Um direito que ele, enquanto apoiador do MST e do PSOL, ignora. Aliás, Gregório esqueceu de citar todos os autores liberais do século XX, como Bombawerk, Mises, Hayek e diversos outros. Parece que o conhecimento sobre liberalismo dos roteiristas do programa parou no século XIX. 2. A interpretação feita sobre A Mão Invisível de Adam Smith demonstra que Gregório do Vivier nunca leu sequer uma página de um livro do autor que o simplesmente mentiu. O comediante resumiu o fenômeno a um sistema da ganância. Se Gregório do Vivier fosse minimamente honesto, pelo menos consigo mesmo, teria dito que a tal Mão Invisível é o conjunto de imensuráveis decisões humanas que direcionam a produção e dão preços às coisas, inclusive ao trabalho dele como comediante. A Mão Invisível é, por si mesma, a refutação da ideia de que a ganância de alguém tem poder sobre todas as incontáveis relações comerciais. O homem mais ganancioso do mundo não pode simplesmente aumentar o preço de seu produto num ambiente de livre mercado, ou seja, sem a regulação e a proteção estatal a empresários. Porque quem determina o preço é a oferta, o interesse e as condições econômicas das pessoas. Isso é a Mão Invisível. Número 3. O apoiador do PSOL fez piada dizendo que se ele tivesse gravado um vídeo pedindo liberdade plena e igualdade de oportunidades para todos, como um membro do Livres fez em um vídeo divulgado por Gregório, seria alvejado por diversos comentários mandando-o para Cuba. Não, Gregório. Não te mandariam para a ilha-prisão. Primeiro, em Cuba não existe liberdade nem igualdade de oportunidades. Não existe liberdade plena, onde uma ditordura restringe completamente a liberdade econômica, política e intelectual, e até a liberdade de buscar a felicidade em outros países. Segundo, não existe igualdade de oportunidade. As pessoas são naturalmente desiguais. As pessoas nascem com características, inclinações, desejos e talentos distintos, umas das outras. A única forma de igualar oportunidades é por meio da coerção estatal, exatamente como defendem os socialistas, nivelando toda a sociedade por baixo, na miséria. Número 4. De má fé, Gregório resumiu o movimento liberal brasileiro a meia dúzia de candidatos políticos. Pior, atacou aqueles que ele chama de falsos liberais, como se ele fosse um militante do verdadeiro liberalismo. Se o comediante fosse minimamente honesto, teria comparado os políticos que se dizem liberais aos tantos pensadores liberais que publicam livros e artigos no Brasil hoje. Gregório utilizou John Stuart Mill para defender a tributação sobre heranças. Sim, Mill defendia pesados impostos sobre heranças para combater os rentistas. Mas, e todos os autores liberais posteriores, Mill viveu no século XIX, que foram contra o imposto sobre heranças. E os liberais atuais, tema central da crítica do vídeo, que também são contra impostos sobre heranças baseados no direito de propriedade. Mais fácil ignorar, Gregório. Aliás, entre 2015 e 2016, a receita total do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, vulgo Imposto sobre Heranças, passou de 6,54 bilhões de reais para 17,12 bilhões no Brasil. Sabe o que isto significou? Nada. Os 39 ministérios que existiam naquele período consumiam, apenas para se manterem funcionando, 400 bilhões de reais. Ou seja, o problema da falta de dinheiro não se resolve perseguindo os mais ricos, mas enxugando drasticamente o tamanho do Estado, uma reivindicação liberal que a esquerda rejeita. No mais, é importante salientar que boa parte da fortuna dos bilionários está em participações acionárias, em empresas no exterior, e não em dinheiro vivo. O que significa que o governo brasileiro não poderá cobrar impostos sobre a herança destas pessoas. Uma análise mais profunda sobre o tema pode ser encontrada aqui, num artigo que o Instituto Liberal já publicou e numa leitura que eu já fiz aqui no canal. Bom, os links estão aqui na descrição do vídeo. Retomando, o comediante foi além. Comparou impostos sobre a herança do Brasil com os de países como Chile e Estados Unidos para sustentar sua crença. Ele só esqueceu, porém, de dizer que nesses países o Estado permite a doação de quase toda a herança para instituições privadas. E é isso o que acontece. E esqueceu também de listar os países que não possuem impostos sobre heranças como Austrália, Canadá, China, Índia, México, Noruega, Rússia e Suécia. Gregório do Vivier aproveita para fazer piada da afirmação liberal de que a taxação de heranças é o imposto da inveja. Sim, é inveja mesmo. Taxar uma pessoa apenas porque ela deixou bens para seus descendentes é manifestação de inveja e imoral. Número 6 Gregório mente muito ao dizer que os liberais americanos representam no país o liberalismo clássico inglês. Não representam. Os liberais americanos podem ser comparados aos socialdemocratas europeus ou aos tucanos no Brasil. Esquerda. Já que defendem regulações e programas assistencialistas estatais. Coisas que os liberais repudiam pelas mais diversas razões que estão nos livros que o comediante nunca leu. Número 7 Gregório apela para a mentira mais uma vez ao dizer que os liberais não reclamam dos empréstimos que o BNDES concede a grandes empresas. Mentira! Os liberais brasileiros sempre defenderam o fim do BNDES. Foram os liberais que denunciaram que os empréstimos a grandes empresários feitos pelo BNDES durante o governo petista ajudaram a levar o Brasil à crise. O comediante chega ao nível de citar os empréstimos que Temer concedeu aos empresários. Esquecendo que Lula e Dilma adorados por ele foram os presidentes que mais deram dinheiro dos pagadores de impostos a grandes empresários por meio de subsídios de todos os tipos. Ao todo nada menos do que 1,2 trilhão de reais. O liberalismo defende que o governo não subsidie nada nem ninguém e não conceda qualquer tipo de privilégio ou benefício a qualquer pessoa que seja. A função do governo deve ser proteger a liberdade, a vida e a propriedade das pessoas enquanto indivíduos, punindo fraudadores e agressores. Número 8. O humorista afirma que os falsos liberais ignoram os problemas da concentração de renda como se os verdadeiros liberais propusessem soluções estatais para resolver o problema. Os verdadeiros liberais explicam em centenas de livros e artigos que combater a desigualdade prejudica os mais pobres. Além disso, o maior gerador de desigualdade é o Estado por meio de programas econômicos e da própria máquina burocrática e política que cria uma classe de privilegiados. Número 9. Gregório Duvivier chega a dizer que quem defende as verdadeiras ideias liberais é chamado de comunista no Brasil. Mentira! Chamamos de comunistas apenas as pessoas que defendem grupos que invadem e depredam propriedades privadas, ostentam blusas e bandeiras com símbolos comunistas, reverenciam líderes comunistas genocidas e defendem ditaduras comunistas que acabaram com a liberdade econômica e civil da população. Ou seja, chamamos de comunista apenas pessoas como Gregório Duvivier. Número 10. O comediante afirma ainda que não devemos utilizar a palavra liberalismo em vão. Entretanto, é o que Gregório fez o que Gregório mais fez em seu vídeo. Ele chega a dizer que a campanha armas pela vida pelo direito ao porte de armas é contraditória. Ora, liberdade de autodefesa é um dos princípios sagrados do liberalismo desde sempre. E essa é a leitura. Sobre o que eu quero falar agora? Eu quero falar sobre crítica, sobre entendimento, sobre honestidade e sobre conhecimento. eu não sei quantas pessoas que estão me ouvindo agora já debateram com esquerdistas ou já conversaram com esquerdistas ou já conversaram também com pessoas que não são esquerdistas que não têm uma posição política muito formada sobre liberalismo ou sobre algumas dessas outras pautas. Mas a experiência que eu tenho tido é que as pessoas não sabem o que é o liberalismo não entendem não conhecem e ainda assim elas tentam criticar de alguma forma e acontece que a crítica é muito rasa como por exemplo mas olha os liberais defendem a admissão do estado nossa mas e os pobres essa afirmação essa pergunta é o tipo de pergunta de quem não entende o que é liberalismo não sabe o que é liberalismo mas essa pessoa se propõe a fazer um debate a conversar sobre a ideia como se ela soubesse não mas eu não sou liberal porque eu defendo eu quero que os pobres eu não quero esquecer dos pobres cara então você é liberal por isso porque o liberalismo defende os pobres o liberalismo fala olha o problema é esse o jeito de resolver o problema é esse quem causa a pobreza quem causa a desigualdade quem impede as pessoas de sair da pobreza é o Estado não é ele que vai ajudar é ele o problema não mas o Estado ele precisa não sabe não o Estado como é que você vai salvar os pobres sem Estado e e como é que você quem é que vai construir as estradas imposto não eu acho que o que a gente precisa é um presidente honesto que ajude que queira ajudar os pobres que queira levar o Brasil pra frente não não é questão de o cara querer é questão da instituição existe da instituição barrar essa atividade então primeiro é isso segundo a maioria dos 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 críticos ao liberalismo eles sabem mais ou menos que o que são as ideias tipo ah não tem a autorregulação do mercado mas eu acho que você tem que ter uma aliança entre o mercado e o governo os dois conseguem trabalhar juntos e aí você vai ter o melhor de tudo então acontece que estado e governo que mercado e governo são a antítese um do outro porque o governo é coercitivo o governo te força a fazer uma coisa que você não quer o mercado ele permite a liberdade você não consegue ter liberdade e coerção ao mesmo tempo ou você tem um ou você tem o outro você não consegue ser meio escravo ou você é escravo ou você não é não existe meio termo então as críticas ao liberalismo ainda são muito rasas são muito superficiais são muito amadoras e eu já cansei de conversar com pessoas assim que não 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 sabe não pegaram nem os seis lições para ler que é o livro mais básico tipo são perguntas que assim olha eu acho que ao invés da gente conversar você deveria ler estas cem páginas as seis lições de Mises que a maioria das coisas que você está me perguntando estão respondidas aqui é o livro básico de liberalismo é o primeiro livro de liberalismo a maioria das suas dúvidas está aqui a resposta está aqui depois que você lê a gente pode conversar mas por enquanto não dá você tem que aprender a contar antes de aprender cálculo e derivada lá na frente e assim não é uma coisa não é aprender a contar antes de você estar pronto você aprendeu a contar beleza agora a gente vai aprender a somar depois subtrair multiplicar dividir fazer potência fazer continhas maiores fazer raiz agora a gente pode começar a resolver a equação agora e depois a gente vai aprender a fazer função equação de segundo grau ver os tipos de funções ver logaritmo ver produtos notáveis ver trigonometria agora só lá na frente você vai estar pronto para ver derivada integral então assim tem todo um edifício teórico que você não vai a pessoa não vai entender ninguém vai entender as críticas que a gente faz sem ter algum embasamento o cara tem que entender o que que é o mercado o que que é o capitalismo o que que é a proposta do capitalismo como que ele atinge isso na prática o que que é o preço por que que o preço existe o que que ele faz o que que é incerteza o que que é empreendedorismo o que que é o conhecimento disperso o que que é individualismo metodológico o que que é subjetivo ai meu deus meu deus subjetivismo o que que é complexidade o que que é intervenção ai na hora que você começa a entender esses conceitinhos você consegue construir blocos maiores você entende a ação humana ai você começa a entender praxiologia ai você entende da onde ela vem ai você entende o que que ela explica ai você entende como que ela é uma ferramenta metodológica poderosíssima pra você entender a a os fenômenos econômicos ai você fala ah legal ah então a gente consegue usar a praxiologia pra entender democracia e monarquia ah legal e a gente consegue entender também o que que o governo faz ah legal imposto imposto ele é uma quebra da ação humana nossa que legal e quando você ataca a ação humana você você tá impedindo que as pessoas façam as satisfações mais imediatas delas mais urgentes delas então elas vão ter que abrir mão de algumas outras satisfações pra atender estas primeiras e você tá afastando das pessoas você você entende porque que as pessoas porque que gerar emprego é bom porque que atividade empreendedora é boa então tem um monte de coisa ai que você tá perdendo pelo caminho e você não vai entender então não tô nem falando que você precisa ser um um estudioso aprofundado do liberalismo saber toda a origem kantiana do do da praxeologia saber lá que o conhecimento do Hayek ele é disperso não sei o que que a crítica do Hayek e do Mises são diferentes pro socialismo funcionar não 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 tô falando disso se você quiser se aprofundar você vai mas o que eu tô falando é olha é você tá falando que tem que regular preço que tem que congelar os preços da gasolina você sabe o que que pode acontecer pensa assim você imagina que você é um produtor de gasolina e o governo congelou o preço você vai vender gasolina? você vai continuar vendendo gasolina? não né porque não tá mais vantajoso com você pra você outra você acha que outras pessoas vão querer construir postos de gasolina vão querer investir em produção de petróleo sendo que o preço tá fixado elas não vão ter lucro né então elas não vão não vão não vão não vão investir na área de gasolina e aí vai ter menos gente trabalhando na gasolina certo? e aí vai ter menos gasolina porque tem menos gente produzindo e aí a gasolina vai vai ter menos né então vai ter gasolina pra todo mundo? não então você queria dar gasolina pra todas as pessoas mas o que você fez foi ter menos então as pessoas agora não vão ter você queria dar mais gasolina pras pessoas e você tirou delas hum que cagada hein pronto isso é os males do controle de preços eu tive essa conversa com um motorista do Uber e aí no final ele falou assim meu não tem nem o que falar eu dei esse exemplo meu não tem nem o que falar é isso não não tem não tem é isso acabou não a questão tá resolvida tá entendida não tem não tem nem o que contra-argumentar foi o que cinco minutos de conversa eu fui um pouco mais eu fui um pouco mais didático com ele então o que eu quero propor pra vocês olha que interessante eu fiz isso com um amigo meu uma vez e eu tô esperando a resposta dele até hoje eu pedi pra ele me explicar eu tô assim num debate com a pessoa não sei o que blá 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 e quando eu começo a desconfiar que a pessoa não sabe do que ela tá falando eu falo assim, olha vamos fazer uma experiência por que que você não explica o que que é o que eu tô defendendo ah tá era uma conversa sobre regulação ambiental não, não, não eu sou do partido verde porque eu quero salvar as florestas não sei o que e aí a gente tem que criar regulações para não deixar as empresas poluírem não sei o que não sei o que tudo errado, né aí eu falo assim ah tá, legal eu tô falando que se você privatizar tudo vai ser melhor se você privatizar as florestas não sei o que não sei o que ah é não sei o que não, não é só comprar o juiz meu não sei o que tá bem me explica então eu e eu falei pra ele olha você não está entendendo o que eu estou falando você não entendeu o que eu estou falando e sempre que eu tentava falar ele interrompia e não me deixava concluir o raciocínio tá, então me explica você disse que entendeu o que eu estou falando então por favor me explique o que que eu acabei de falar me explique o conceito da ideia libertária ah, então privatiza tudo libera o lucro e é isso aí sei lá hum, tá mas por que que privatizar é bom? por que que funciona? ah, meu, sei lá então você não entendeu por que que privatizar uma coisa que você quer preservar vai levar a preservação dessa coisa por que que deixar público vai ser pior? por que que cobrar um imposto pra preservar essa coisa vai ser pior? por que que criar uma regulação estatal ou qualquer regulação na verdade mas é estatal porque ela é compulsória mas por que que criar uma regulação pra não deixar você poluir tal lugar vai ser ruim vai e assim você quer preservar a floresta eu estou te dizendo que fazer uma regulação que impeça as empresas de poluir vai ser pior estou falando que isso é o que vai gerar a poluição você tem que me explicar porque é que isso acontece o liberalismo dá a resposta o liberalismo fala olha se você tenta proibir uma empresa de fazer alguma coisa essa regulação essa restrição vai se aplicar a todas as empresas que atuam naquele setor então um as empresas menores elas vão ter mais dificuldade primeiro que você não vai as empresas são diferentes elas tem processos diferentes umas ou outras vão ter que adequar os processos produtivos delas pra atender essa nova restrição essas empresas vão estar em desvantagem então os produtos que elas oferecem vão sair mais caros ou vão ficar menos competitivos então e isso é mais maléfico pras pequenas empresas pequenas empresas são os que tem ainda um fluxo de caixa menos menos mais 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 frágil ou são empresas que ainda estão operando no prejuízo pra com a visibilidade de ter um lucro dali alguns meses ou alguns anos são empresas que o fator de incerteza ainda é muito incerto e tem outras empresas outras empresas não né pode ser empresas pode ser empreendedores pode ser acionistas que estão que estão olhando pra aquele mercado querendo entrar no mercado querendo participar do mercado mas eles vão ser impedidos por causa dessas regulações olha eu tinha uma ideia aqui pra fazer um produto mais barato mas esse produto essa ideia vai contra uma regulação então eu não vou fazer e as vezes essa ideia ela é mais benéfica ambientalmente segundo então assim empresas vão morrendo com empresas morrendo sobram menos empresas naquele setor a competitividade piora e o que acontece as empresas restantes elas podem se dar ao luxo de oferecer produtos piores elas podem se dar ao luxo de ter processos ela pode ela pode ferir uma uma regulação e pagar a multa porque ela já tá sem concorrente mesmo pode ficar mais benéfico pra ela ela pode não ser tão como é que fala afetada por uma meu deus como é que fala quando você decide não usar mais uma empresa não é cobiça meu deus do céu quando você intencionalmente ai meu deus tá na punta da língua ah sei lá quando você fala ai não não vou mais não vou mais comprar mcdonald's não vou mais comprar burger king porque eles fazem tal coisa boicote ela fica mais a empresa fica mais resistente a um boicote porque não tem muitos fornecedores não tem muitas empresas que fazem isso então o seu boicote é o seu estômago e o meu concorrente ele cobra muito mais caro pelo produto segundo se você e aí uma terceira coisa se você tem um governo muito forte quem é que é o o detentor do monopólio da justiça e da polícia é o governo ele pode infringir leis ambientais porque a justiça é dele ele vai falar ah beleza o governo ganhou um negócio ah tá mas eu não vou pagar o governo tá devendo pra quem pro governo a rua é pública não é a floresta é pública foda-se e isso explica porque é que o maior poluidor de florestas e do meio ambiente é o governo não é o setor privado é o governo aí tem mais algumas coisas o governo ele não tem um conhecimento infinito ele não tem conhecimento ele inclusive não tem conhecimento maior do que as outras áreas do setor privado ele tem tanto conhecimento quanto ou até menos então ele não tem como saber qual é a regulação correta ele não ele não tem um conhecimento superior de como atacar o problema ele tem um conhecimento em ai meu deus do céu as palavras estão horríveis hoje ele tem um conhecimento ele tem parte do conhecimento incompleto ele tem um conhecimento incompleto do problema ele não sabe qual é a solução ótima se é que uma regulação é uma regulação é uma solução possível assim se sequer é uma solução como eu disse o liberalismo fala que a solução está na outra direção a solução não é a regulação correta ou incorreta não existe regulação correta toda regulação é incorreta toda regulação vai fazer o problema ficar maior e pior mas você precisa eu adoro essas coisas que são contra intuitivas você fala assim olha você acha que é por aqui mas não é para trás é para o lugar que você não está olhando eu adoro essas coisas o que eu acho incrível no liberalismo é que ele mostra para a gente essas soluções ele deduz elas para você ele fala olha a solução é essa é o contrário do que você está falando é o contrário do que o senso comum diz e é desse jeito por isso 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 baseado nisso 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 que funciona em tal em tal em tal em tal lugar e o que a gente fala geralmente acontece do jeito que a gente fala que vai acontecer ó tá aqui um monte de exemplo histórico o socialismo não vai funcionar o Mises disse isso na década de 20 20 ou 30 mas não não funciona um um e tem gente que ainda hoje acha que funciona não funciona a gente eu já ouvi um cara falando para mim não é só a gente querer tá e como é que você vai fazer isso funcionar é só a gente querer e fazer tá você conversa com um cara desses não é tem problemas lá ó cálculo econômico se você não tem preço você não sabe quais são as oportunidades que você tá perdendo se você não tem preço você não sabe do que que você está abrindo mão para conseguir alguma coisa eu vou dar um exemplo da caneta na década de 80 quando quando estava tendo a corrida espacial isso é uma anedota né eu acho que ela não aconteceu de verdade nunca fui atrás mas na década de 60 quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam brigando para chegar na Lua ou no Estado os Estados Unidos tava tava tentando resolver alguns problemas que iam acontecer em cima como por exemplo o da escrita quando você tem uma caneta a tinta escorre para baixo a caneta Bic é assim e a caneta não funciona de cabeça para baixo ela não funciona sem gravidade ela precisa ter uma gravidade para puxar a tinta para baixo e ela rabiscar o papel então os Estados Unidos gastou uma fortuna desenvolvendo uma caneta que escreve em gravidade zero gastaram lá a fortuna passaram um tempão pesquisando aí foram foram lá para para o espaço e aí quando a garrafia acabou e as duas e as duas potências voltaram a se falar eles perguntaram mas me diz como é que vocês resolveram o problema da caneta ah não é muito fácil a gente levou um lápis ou seja você gastou tempo dinheiro capital massa cinzenta capital humano intelecto o risco do investimento a um custo teve custo de pagar os pesquisadores não sei o que não sei o que a tecnologia produzia caneta para levar lá e você podia ter resolvido esse problema de uma forma muito mais simples com um lápis é o custo que você tem você atingiu o mesmo resultado você chegou em duas situações semelhantes em uma você teve um custo muito grande em outra não isso é o custo o que o preço faz no capitalismo é dizer o quanto que custa para você sair de uma posição e ir para outra se você não sabe o tamanho desse custo você não sabe do que você está abrindo mão olha a gente vai transportar os grãos de soja milho vegetais carne desta cidade para esta os custos são esses e a gente vai fazer isso não tem custos é um sistema socialista olha a gente vai fazer o transporte daqui para cá e é isso e aí chegando nesse lugar olha está distribuindo os alimentos aqui cada um tem direito a um alimento não sei o que não sei o que não está impresso qual que é o problema você não sabe o quanto que está custando aquele milho aquela comida então você não sabe você não tem você não tem como enxergar a existência ou a possibilidade de uma forma mais eficiente ou seja que gaste menos recursos para levar aquela comida para a população pode ser que seja mais fácil você levar essa comida de carro de avião ou você produzir em um outro lugar às vezes até em um lugar mais distante que já tem uma linha construída ou que tem uma estrada com uma manutenção diferente assim você não sabe e existem e a única forma de você saber qual é a melhor forma é através de um sistema de preços porque aí você vai conseguir levar aquela comida para o cara e fala olha um quilo de comida custa 20 reais e como é que a gente chegou nesses 20 reais tem todos os preços da produção e o pedacinho do lucro de cada um e esse lucro é o que faz a atividade ser fiável e aí o empreendedor vai lá e olha e fala olha só eu encontrei um jeito de fazer esse produto ficar mais barato e o empreendedor vai fazer os esforços dessa cadeia de produção serem mais bem aproveitados você vai abandonar a cadeia de produção mais ineficiente e passar a usar a mais eficiente ou em outras palavras você vai criar um negócio novo para levar comida e vai quebrar o negócio antigo vai começar a dar prejuízo não vai conseguir vender e isso só o sistema de preços faz e isso é cálculo econômico é essa a crítica do Mises ao socialismo o Mises está falando olha sem sistema de preço você não sabe que oportunidades você está perdendo que custos você está abrindo mão que oportunidades você está abrindo mão você vai continuar fornecendo comida no método mais ineficiente porque é o método que está lá em vigor e você não vai conseguir progredir e é por isso que todo sistema socialista gera pobreza porque você não consegue inovar você não consegue planejar você não consegue calcular você não consegue implementar você não consegue não é que você não consegue implementar você não consegue nem saber se uma solução é mais vantajosa ou não que a outra você não sabe é melhor construir é melhor fazer a fazenda aqui ou é melhor fazer a fazenda lá onde a terra é mais fértil e transportar de trem não sei não dá pra saber a priori você tem que tentar as duas alternativas e ver qual que tem o melhor preço isso chama tentativa e erro isso chama falibilismo o ser humano está afadado a errar a cometer falhas e através de falhas a gente percebe quais sistemas funcionam de forma errada quais sistemas funcionam de forma correta e através de um mecanismo de seleção a gente escolhe qual é o que a gente vai usar esse mecanismo de seleção chama lucro então por trás do liberalismo tem toda essa teoria o que mais que eu posso falar acho que está bom né eu acho eu acho que está bom eu me empolgo eu começo a falar de coisas que não tem do assunto então eu acho que eu vou terminar por aqui espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido por favor curtam o vídeo divulguem nas redes sociais e tudo quanto é coisa se inscrevam no canal ativem o sininho se você acha minha voz maravilhosa ou só o que eu acho ou só o que eu falo interessante a voz não precisa ser boa não precisa é agradável ouvir uma voz boa eu queria ter uma voz uma voz nem consigo uma voz de locutor de rádio um dia um dia nem sei se é possível bom enfim vou parar de falar bosta espero que vocês tenham se divertido curtam o vídeo divulguem por favor espero que vocês tenham gostado se divertido e uma ótima noite eu vou deixar o vídeo eu vou deixar o vídeo e aí eu vou deixar o vídeo